Bom dia, boa tarde, boa noite, molecada, tô aqui no meu primo Gá, Gafaria, tamo aqui cortando o cabelo, ó Vou virar pra nós aqui, ó Vai mandar um salve aqui pra galera Cabeça veio aqui no Gá, hein? É, aí promete bem, demora mais bem, né, Gá? Aí, ó Tamo aí cortando o cabelo, ó Injuste presença do cabeça aí, meu primo americano Fazer um degradê aqui na régua Vai mandar um corte americano É, degradê, o Gá tá americano já, barbudo, o degradê dele da hora aí, ó Tamo aí, tamo aí Só agradecer a Deus e Nossa Senhora Aparecida Tamo aí cortando o cabelo no Gá Da hora, velho Eu quero ficar igual esse cara aí da fonte, eu sei, Gá Ali é o Gá, né, lá, lá Em cima e barbudo, cabeludo Da hora, molecada, tamo aí Tem beer, beer One drink beer, whisky Red Bull Tem tudo aí na, na, na Na barbearia Tamo aí, moleque, cara Vamos gravar aqui É, pagar em dólar Dólar ou real? Aí os caras ficam bravos Pagar em dólar Em dólar dá quanto pra cortar o cabelo, Gá? Em dólar? Se for pôr em dólar pra bater no real vai dar quanto? Sim Cinco dólar Dólar tá... Vinte e cinco reais, aí, o corte? Vinte e cinco reais Cinco dólar, eixe, é barato, hein, Gá? O Gá vai, os caras, vai acabar Cinco, cinco dólar Vamos ver, vamos ver, vamos cortar aí Vamos ver quanto é que vai dar Ela vai somar em dólar Pra os caras ficarem lá Cabeça ganha em dólar Tá gastando em dólar, não é? E aquela massinha ali, Gá? E aquilo ali, vende também pasta pra barba? Pomada, pá Olhem pra barba Pomada pro cabelo Da hora É, toma aí Estilizada americana É, vamos cortar aí Vamos ver o que vai virar É, certo Deixa a cabeça sossegar aqui Pro Gá fazer o corte Senão, o cara não para Quer ficar gravando vídeo Cortando o cabelo É, molecada Mano, a cabeça tá ficando bonita, hein? Fazendo barba Ó, Gá, dá um salve, Gá, pra molecada Ó a cabeça aí, ó Ai, cabeça Barba, cabelo, isso aqui vai ficar caro, velho O cabelo aí já tá na régua já Estilo americano, hein? É, isso aqui não vai ficar barato não Em dólar Vamos ver quanto que vai dar aí, velho Fazer a barba do homem aqui Dar um trato aí, ó Ajeitando barba, cabelo Falou que agora é só Daqui dois meses ele vai cortar de novo Lá nos Estados Unidos É, vamos ver, hein Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Se não eu venho aqui cortar Coisa façada ainda bem Cada dois meses eu venho aqui cortar, Gá Pô, ele quer me pagar em dólar, rapaz Diz que vai me dar cinco dólares Dez dólares Ah, não sei Quanto que é pra cortar o cabelo? Ele tá perdendo, hein Quanto que é pra cortar, Gá? Cabelo e barba? É Vai dar cinquenta cabelo e barba Cinquenta o quê? Reais? É, dez dólares, cabeça Dez dólares, barato, né, Gá? Barato? Barato Brasileiro tá perdendo, então Barato, velho Vai vir um monte de americano cortar cabelo aqui Da hora, Gá Aí, molecada, acabou, hein Top, velho Mano, cabeça tá top aí Vão virar aqui pra nós Agora vai vir a hora aí do Do dólar Cabelinho da régua, pá Tem cabelo aqui Será aí? Excuse me, excuse me Excuse me é licença Excuse me, excuse me E aí, Gá Quanto que é agora, hein? Tá pronto, mano De cabeça aí Obrigado, Gá Ficou da hora, irmão Parabéns, velho Parabéns, velho Satisfação Poder atender Te receber em nossa casa É agora, real ou dólar? Que 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 vai pagar? Cinquenta real Vai pagar em dólar? Quanto que é? Cinquenta real dá o quê? Tá dez? Hã? Ixi O cara vai foda, velho O cara vai ficar bravo Vai pagar em dólar Pagar em dólar Os caras vai ficar bravos Segura aí, segura aí, velho Filma nóis, velho Olha lá, cabelinho, cabelo Gente, ficou top Na régua, barbinha Hã? Ó, Gá Mas se for em dólar Se eu te dar dez dólar Daí deu cinquenta real Não é? Vai pagar em dólar? Você quer em dólar? Então eu vou te dar vinte Vou pagar a mesma coisa Que eu vou pagar Ah, vou te dar vinte e cinco Porque lá nos Estados Unidos É vinte e cinco pra cortar Vai dar vinte e cinco Vinte e cinco de caixinha Vou te dar vinte e cinco, irmão Aí, ó, vinte e dólar Vou pagar em vinte e cinco Pros caras não xingarem, né? Senão os caras, é, é Tá pagando em dólar, não é? Ganha em dólar, gasta em dólar Vamos ver, vamos ver Tá aí, Gá E aí, ainda sobrou dez Pra mim tomar logo Esse aqui não pode colar na parede, não É muito dinheiro, aí Olha lá, ó Tem aí também? Dá até Tem aí colando uns dólar Na parede, aí Põe vinte e cinco É, cabeça bem no dólar Cabeça bem no gás Paga em dólar, velho É bom É euro É dólar Filma a rota Lá tem a rota Olha lá, a rota meia meia É Meio Americanizada Nossa barbearia Aí, ó Natal Cabelinho na régua É, o meu preço nos Estados Unidos Vinte e cinco dólares Cortar o cabelo Se fosse pagar em dez Era dez dólares Ô, boné, boné Vá, me dê um boné, velho Ó, o boné A cabeça vai levar lá pros Estados Unidos, ó Filma aí Representar a barbearia, GF Aí, mano, cabeça Me dê um bonézinho, velho Levar É Obrigado, gato Tamo junto Falou, cabelo Quero ficar igual esse cara assim, ó Tipo da foto Barbudo e Sabe esse aqui, ó Tipo assim, ó Vai ficar igual esse aí Barbudão Igual os americanos Fica barbudão e o degradeço, entendeu? Abraço, gato Fica com Deus Satisfação Obrigado, hein, molecada Falou, mano, cabeça Desculpa qualquer coisa aí A brincadeira Mas é Paguei em dólar Lá é isso aí É vinte e cinco dólares, pá Tô rico, hein Vinte e cinco dólares Quanto te dá, cabeça Cento e cinquenta real, quase É dez da cinquenta Mais dez, cem Mais cinco Cinco, dez, quinto É, cento e cinquenta contas, velho Cento e cinquenta contas Ixi, dinheiro Obrigado, cabeça É um preço bom, velho Não, merece É, trabalhando, é Tá trabalhando, é Tem que ir Cento e cinquenta É Vinte e cinco dólares Pra cortar o cabelo aqui, né Então, beleza, cabeça Vamos transformar o Brasil em dólar, né E acaba esse tumulto, né É, dólar, dólar Transforma o Brasil em dólar, né Falou, gato Tamo junto Abraço, abraço Samuca Samuca Argel chegou aí Salve, Argel Tamo junto Abraço Molecada Foi da hora, velho Mano, cabeça Vem aí, ó Apelidei aqui de caverna Caverna do Gá Porque Tem o tipo do porão, né Gá tá cortando o Argel aí Abraço Feliz ano novo pra vocês aí Mano, cabeça Vai Mandar macha Tá aí os preços aqui, ó Gabriel Faria Cabelo Vinte e cinco Barba Vinte e cinco Sambrancelha Oito Tá aí, ó Caverna do Gá Positivo Um abraço Tudo de bom Tamo junto Gabriel Faria Gabriel Faria Gabriel Faria Gabriel Faria Gabriel Faria